Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam muito, que é sobre cartões de crédito que estão aprovando com facilidade no momento. Esse é um vídeo que eu sempre gosto de trazer para vocês, porque eu sei que esse mercado financeiro vem se atualizando a todo momento e novos cartões acabam surgindo, outros já acabam não aprovando com tanta facilidade assim, até porque análise de crédito é algo muito incerto e a gente sabe disso, mas eu também quero destacar que eu repasso sempre para vocês esses cartões, mas não é regra, né? Porque a gente sabe que análise de crédito também leva em consideração muitas variáveis que em muitos momentos a gente não sabe nem quais são, né? Então, assim, o que eu monto aqui para vocês nessa lista é de pessoas que relatam que esse cartão está aprovando com facilidade. Então, eu tenho relatos inclusive de pessoas negativadas em alguns casos que conseguiram, mas também não é regra porque isso acaba sim sendo muito variável e eu gosto de sempre destacar isso para vocês, porque senão vocês vão tentar um cartão que eu passei aqui e vão dizer Ah, eu não consegui, a Jéssica mentiu. Na verdade, não, não menti. Eu falei que eles aprovam sim com facilidade, mas que pode não acontecer também, né? Porque análise de crédito é muito variável. Tem gente que tem um score bom, não tem dívida e não consegue. Então, eu realmente não tenho como explicar para vocês o que acontece nessas questões de análise de crédito. O que eu posso realmente fazer é trazer opções de cartões que aprovam com facilidade, tá? Quero dizer também que eu não vou falar de forma detalhada sobre cada um dos cartões, tá? Não vou comentar sobre os benefícios, sobre tudo o que vocês precisam saber. Eu vou falar de forma bem breve e objetiva. Até porque se vocês quiserem mais informações, basta acessar meu canal e vocês vão encontrar vídeos bem completos falando sobre os mais diversos cartões de crédito, bancos digitais e até dicas financeiras também, tá bom? Então, é isso. Merchan feito. Vambora para o vídeo. O primeiro cartãozinho dessa nossa lista é o Itaú Card Click Visa Platinum, que realmente tem surpreendido. Muitas pessoas estão falando desse cartão. Muitas pessoas relatam que ele está aprovando com facilidade, tá? Então, a anuidade desse cartão é gratuita e ele é oferecido na bandeira Visa. Ele é oferecido pelo Banco Itaú, tá? Temos também nessa nossa listinha o cartão Santander SX e o Ouro Card Fácil, que são dois cartões de crédito que nunca saem dessa lista. Um é oferecido pelo Banco Santander e o outro pelo Banco do Brasil. Eu gosto de sempre falar dos dois em conjunto porque eles são muito parecidos. A diferença é que o Ouro Card Fácil hoje isentou totalmente a anuidade, tá? Mas o Santander SX possui anuidade de 12x de R$33,25. Só que você consegue zerar se você tiver os gastos ali de R$100 por mês. O Ouro Card Fácil também tinha essa opção, mas agora eles decidiram zerar a opção de anuidade, tá? Agora o Santander SX tem. Ou você também pode, por exemplo, cadastrar uma chave Pix que você fica com essa anuidade isenta para sempre, tá? E é isso. Tem o Ouro Card Fácil e o Santander SX também, que são duas opções que aprovam com bastante facilidade. Temos também o cartão Wilbank. Ah, gente, inclusive tem relatos de pessoas negativadas que conseguiram ambos os cartões, tá? Temos também o cartão Wilbank, que também possui relatos de pessoas negativadas que conseguiram, tá? Para quem conhecia o Wilbank, ele era o antigo meu pague. Agora eles unificaram e deixaram somente o Wilbank, tá? Ele possui também conta digital, é oferecido na bandeira Mastercard e não possui anuidade, tá? Cartão Credicard Zero também não possui anuidade. Além disso, ele é da bandeira Visa. O Credicard também está aprovando com bastante facilidade em muitos momentos, tá? Temos também nessa nossa lista o cartão PicPay. O cartão do PicPay, o PicPay Card, realmente tem surpreendido e também aprova com bastante facilidade e possui relatos de pessoas negativadas que já conseguiram esse cartão. Então, acaba sendo mais uma opção bem interessante, tá? A anuidade dele é gratuita e ele oferece, como um dos benefícios, até 5% de cashback limitado a R$50,00 mensais. Mas também é bem interessante. A bandeira desse cartão é a bandeira Mastercard, tá? Temos o cartão de crédito Digio, que também é muito conhecido por aprovar com uma certa facilidade e também por já oferecer limites melhores, que é algo que hoje em dia levamos bastante em consideração também, né? Porque não adianta a gente ser aprovado num cartão e quase não ter limite, né? Então, o cartão de crédito Digio costuma aprovar com limites bons e também com facilidade. A bandeira desse cartão é a bandeira Visa. Cartão BMG básico também aprova com bastante facilidade, tá? A anuidade dele é gratuita. Ele possui cashback de 0,20% e a renda mínima exigida é de R$800,00. Tem o cartão Mélios, que realmente sempre aprovou com bastante facilidade. Agora, você precisa aguardar um pouquinho, porque ele está colocando os nomes numa lista de espera, porque o cartão Mélios meio que se reinventou. Mas muitas pessoas já estão relatando que estão conseguindo esse cartão. Então, eu estou bem ansiosa, né? Para liberar para todas as pessoas, porque esse cartão, ele vem com um grande diferencial, que além do cashback, possui o cripto-back, que é o dinheiro de volta em moedas digitais, gente. Olha que interessante, como por exemplo o Bitcoin. Então, eu acho que realmente é um cartão que vem para revolucionar um pouquinho mais desse mercado financeiro, né? Temos também nessa nossa listinha, cartões de crédito de loja, gente. Eu sempre costumo falar, é assim, quando você precisa de um cartão com uma certa urgência e você quer ser aprovado com mais facilidade, vá até uma loja física. Por quê? Porque se você for até, por exemplo, numa Renner, eles possuem meta para bater e eles vão querer que você seja aprovado. Então, indo numa loja física, você já sai com o cartão em mãos. Isso também acaba sendo uma grande facilidade. Então, eu sempre acabo indicando para as pessoas, vão até uma loja física, porque a análise acaba sendo bem mais facilitada. Alguns cartões de loja física, Renner, C&A, Riachuelo, Atacadão, Carrefour, Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, são opções bem interessantes. Americanas, Marisa. Então, são algumas opções realmente que vale a pena você avaliar, principalmente se você quer já sair utilizando o cartão de crédito. Porque além de ser uma aprovação mais facilitada, porque eles têm meta para bater, você já sai com o cartão em mãos. Então, vale a pena colocar na balança, tá, pessoal? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho